Oi meus amores, hoje vou fazer aquele sonho de padaria, aquele que a gente entra na padaria dá vontade de devorar tudo. Tá vendo isso aqui? É isso que eu vou fazer hoje pra vocês. Vamos lá, vou passar para vocês os ingredientes. 250 ml de leite morno, 450 gramas de farinha, 60 ml de óleo, duas gemas, 30 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, uma colher de sopa de essência de baunilha, 10 gramas de fermento biológico. Vamos misturar agora, fazer a mistura. Vou fazer a mistura com o fuê. Vou colocar o leite morno, o fermento, aí eu mexo um pouquinho, vou colocar a baunilha, o sal, a gema, o açúcar, vou mexer, o óleo, mexendo. Essa mistura eu vou colocar na batedeira, junto com a farinha. Eu misturei, agora eu vou separar aqui, vou pegar a batedeira e já volto pra vocês. Vou colocar um pouco da farinha, vou bater, depois eu coloco o resto. Já terminei de bater, usei as 450 gramas de farinha. Ela fica assim, a massa, eu vou tirando. Vou tirar a massa toda e vou colocar na mesa. A massa tem que ficar assim, não pode ficar dura. Ela tá fofinha, deixei 10 minutos na batedeira. Agora vamos cortar, pra nós fazermos a bolinha. que vai ser feito o sonho. Eu vou pesar, ó, 60 gramas. Vou cortar mais. Vou pesar todas elas. Fazer de 60 gramas. Essa tem 63, eu quero 60 gramas. 60 gramas. Já pesei, separei aqui os montinhos de 60 gramas. Estou boleando. Botei um pouco de óleo na bancada, pra não grudar. Aí faz assim com a mão, fecha a mão assim, e vai e passa. Vou botando no tabuleiro. Aí pego outra. Tô fazendo as quatro últimas. Não pode ficar assim, se não entra com essas caixaduras, se não entra óleo na hora que frita. Aí tem que dar um beliscão. Olha lá, vou dar o beliscão. Tem que fazer assim, ó. Pra dar um beliscão e voltar a bolear. Vou bolear. E colocar na assadeira. Já boleei. Deu 12. E mais um restinho aqui. Esses aqui tem 60 gramas. Esse aqui ficou com 40. Vou colocar agora, pra descansar 20 minutos. Vou cobrir. Daqui a 20 minutos eu volto. Vamos fazer agora o nosso creme de confeiteiro. Vou colocar 50 gramas de açúcar. Duas gemas peneiradas. Uma pitada de sal. Uma colher de sobremesa de baunilha. Vou mexer bem. Até misturar. Vou mexendo. Com o fuêzinho vocês vão mexendo. Misturou bem? Agora eu vou colocar o leite. Vou mexendo. Vou colocar o restante do leite na maisena e mexer pra ele dissolver. Não criar bolinha. O leite é 250 ml de leite com 25 gramas de maisena. Aí vou colocando aos poucos e mexendo. Dissolveu? Vai pro fogo. Já está no fogo. Agora eu vou mexer até engrossar e levantar uma fervura. Já está pronto. Agora eu vou colocar 75 gramas de manteiga gelada pra ela dar uma veludada no nosso creme. E misturando. está no ponto. Agora eu vou colocar numa vasilha e deixar umas duas horas ela encorpar. Deixei descansando 40 minutos. Agora eu vou botar pra fritar. O óleo não pode estar muito quente. A barriguinha é pra baixo. E vamos fritar. Tem que ser baixo pra ele poder fritar por dentro. De dentro pra fora. Já deixei a 150 graus que eu tenho termômetro. Não pode deixar ferver pra poder ficar assim. Ferveu você desliga as pés esfriar um pouquinho. vou tirar agora escorrer um pouco ó vocês viram como é que ficou. Vou escorrer. Ele tem que estar boiando no óleo aqui eu tenho dois litros de óleo e ficou assim. Já abri um vocês fritam fritam um abre pra ver se está assadinho por dentro frito por dentro. já fritei passei no açúcar e canela já abri cada tempo coloquei aqui dois recheios de confeiteiro e de doce de leite. Vou passar com esse bolhador mas se não tiver pode ser com a colher. Vamos lá. Vou rechear o primeiro. A gente passa coloca fecho e ponho pra descansar. Daqui a pouco eu vou comer. Vou pegar outro a gente começa pelo lado de fora e vai enrolando até o meio. Fecho e coloco aqui. Agora eu vou fazer o doce de leite. Vamos lá. Agora o doce de leite bem aqui pelas beiradas. Agora eu vou fechando até o meio. Fechou. Coloco aqui. E assim sucessivamente. Terminei. Olha só essa beleza. Está uma delícia porque estão faltando dois aqui. Nós já roubamos e por isso eu não vou provar mais. Já comi demais. Está uma delícia. Fácil de fazer. Ficou macio. Olha só a maciez. Se aperta. Está fofo. Vocês podem fazer. As crianças vão adorar. Os velhos aqui de casa adoraram. Mas antes de terminar dá um likezinho compartilhe se inscreva é importante para o canal que vocês assistem sempre até o fim conto com vocês e vamos para o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.